Salve, salve, gremistada de todo o Brasil, tudo certo com vocês? Está começando mais um resumão, eu sou o Guilherme Correia, está um pouco frio aqui no sul, estou até um pouco mais agasalhado, mas estou pronto para trazer todas as informações para vocês do nosso tricolor. O Grêmio que encara hoje, às 9h30 da noite, o Ceará, lá no Castelão, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Mas eu vou falar primeiro sobre contratações. O tricolor que anunciou ontem e oficializou a contratação do Robinho, jogador de 32 anos que estava no Cruzeiro. O Robinho vem com um contrato inicial de 7 meses, somente até fevereiro do ano que vem, e com gatilhos de produtividade que podem fazer o vínculo do jogador se renovar automaticamente por mais um ano. Gui, como assim gatilhos de produtividade? Bom, vamos lá. Se o jogador conseguir traçar e alcançar algumas metas dentro do clube, esse contrato dele vai se renovar. Por exemplo, metas de jogos jogados como titular, gols feitos, tudo isso se ele conseguir atingir o que for estabelecido, o contrato dele vai se renovar. Então é uma contratação que o Grêmio está fazendo de um risco bem baixo, o Grêmio não está pagando nada por esse jogador, vai pagar somente o salário nesses gatilhos de produtividade. Eu gostei da contratação do Robinho. É um jogador multicampeão, foi duas vezes campeão da Copa do Brasil pelo Cruzeiro, uma vez campeão da Copa do Brasil pelo Palmeiras, ele foi campeão da Libertadores lá em 2011 com o Santos, com aquele time do Neymar. Então é um jogador muito bem, muito campeão, foi campeão por onde passou e eu avalio que foi um bom negócio, porque o Grêmio vai ter um ano e uma temporada com muitos jogos, muitos jogadores se desgastando e eu acho que o Robinho vai ser muito bem aproveitado. Outra situação que envolve o assunto negociações do nosso tricolor é a troca que o Grêmio está tentando fazer entre o atacante Luciano e o jogador Everton do São Paulo. Bom, a negociação está em andamento, porém ela tem alguns entravos e eu vou te citar dois. O primeiro deles é o tempo de contrato que os dois jogadores têm com seus clubes. O Luciano tem vínculo com o Grêmio até dezembro de 2022, já o Everton tem vínculo com o São Paulo somente até o final do ano que vem. Então como que eles fariam essa troca se o Everton tem vínculo com o São Paulo somente até a metade do ano que vem e o Luciano até 2022? Isso são tudo questões e ajustes que as duas diretorias estão fazendo. O segundo ponto que eu queria destacar é que alguns dirigentes do São Paulo não estariam muito contentes com essa negociação envolvendo o Luciano e Everton. Por quê? Em 2018 o São Paulo contratou o Everton do Flamengo por 15 milhões de reais. Foi um investimento bem alto. No tricolor paulista ele não conseguiu se destacar muito bem, ele teve vários problemas de lesões e problemas físicos, mas aí os diretores paulistas estão se perguntando como que o São Paulo gastou 15 milhões numa contratação e agora vai negociar uma troca assim sem mais nem menos? E são esses dois entraves que estão fazendo a negociação estar um pouco estagnado. Mas se a gente tiver alguma novidade em relação a isso a gente vai passar para vocês. Antes da gente comentar sobre o jogo eu vou falar um pouco também de como é que está a situação do Everton Cebolinha e a sua assinatura de contrato com o Benfica. O Everton publicou nas suas redes sociais hoje pela manhã uma mensagem de despedida e de agradecimento ao tricolor gaúcho. Nessa mensagem ele faz várias referências de gratidão ao clube, falando de momentos históricos que ele passou, sendo muito grato ao Grêmio, um clube que ele jogou desde moleque, e foi bem legal. Está sendo uma saída muito tranquila essa do Everton e muito profissional. Como é que está a situação? O Everton está viajando hoje para Portugal. Agora eu estou gravando esse vídeo na parte da tarde, ele está em viagem e provavelmente ele esteja apresentado e assim o contrato com o time português entre hoje, quarta-feira e amanhã, quinta-feira. Vai ser mais ou menos assim. Aqui pelo Grêmio eu fiz um compilado só para passar para vocês. O Everton está deixando o clube gaúcho, tendo jogado 273 jogos e tendo anotado 69 gols. Esses são dados de jogos, somente de jogos oficiais. Desejo muita sorte para o Cebolinho, eu já venho falando isso nos vídeos anteriores. Ele foi um cara super importante nessas últimas jornadas do Grêmio, que o Grêmio se sagrou campeão, fazendo gols, dando passes, sendo bastante protagonista e estava um pouco na hora dele sair mesmo. Tomara que ele seja muito feliz lá no Benfica e a gente vai estar sempre torcendo por ele. Com relação à partida de hoje de noite contra o Ceará, o Grêmio vai com uma equipe totalmente mista. Apenas três jogadores considerados titulares foram relacionados para o jogo. Pepe, Alisson e Cortez. Vamos tentar dar uma projetada de como vai ficar esse time para hoje de noite. No gol a gente vai ter o Paulo Vitor, na lateral direita o Orejuela, na zaga nós vamos ter possivelmente o David Brás e o Rodrigues e na lateral esquerda o Bruno Cortez. A dupla de volantes vai ser formada por Darlan e Lucas Silva. A frente deles vai ficar ou o Tassiano ou o Thiago Neves. Eu queria que o Thiago Neves ganhasse uma minutagem a mais para a gente ver o que ele pode entregar para o Grêmio. No setor ofensivo da parte direita nós teremos o Alisson, na esquerda nós teremos o Pepe e na centroavança nós teremos o Isaac. Eu entendo que a sequência de jogos é grande, eu entendo que o Grêmio jogou seis jogos nos últimos 18 dias e que vai jogar cinco jogos nos próximos 15 dias, mas fica o meu questionamento. Será que precisava poupar tantos jogadores titular apenas na segunda rodada do Campeonato Brasileiro? Será que talvez o Vanderlei não poderia ganhar uma sequência de jogos ali? Será que o goleiro faria tanta diferença assim o Vanderlei atuar hoje? Será que o Kahneman não poderia atuar nesse time? O Kahneman não é um jogador tão velho, ele tem apenas 29 anos. O que tu acha? Comenta aqui embaixo o que tu acha, dá o teu like nesse vídeo. Se tu ainda não é inscrito no nosso canal, te inscreve, clica no sininho para receber a notificação de vídeo. Ah, e a Rádio Pachola vai fazer a transmissão do jogo de hoje da noite começando com o pré-jogo a partir das 8 horas da noite. Te liga. Um abraço, galera. Valeu! Galera, no vídeo de ontem, eu tinha comentado que o Grêmio iria com o time titular para Fortaleza. O clube não tinha divulgado a lista dos relacionados e quando a delegação chegou em Fortaleza, nós descobrimos que seria um time totalmente reserva. Até terminou com o meu vídeo, acabou com o meu vídeo de ontem, porque eu afirmei que o Grêmio iria com a equipe titular. Mas tudo bem, vida de jornalista é assim, né? Tchau!